Vira e mexe eu vejo a galera falando sobre Survivor em primeira pessoa, né? Que Survivor deveria ser em primeira pessoa pra poder ser mais balanceado, porque o Survivor consegue ver o killer lá de longe. Ou então que daria mais medo se fosse em primeira pessoa, porque o DBD em teoria deveria ser um jogo de terror, né? Já que tem personagens icônicos no mundo de terror. Então, eu achei aqui esse vídeo no YouTube, feito por esse criador gringo aqui, o J-Bug, com um mod, claro, através de um mod num servidor privado de DBD que ele fez, né? Tipo, modificado ali, como se fosse um clone do DBD, digamos assim, né? Igual aquela galera que tava jogando versões antigas e tal. Ele fez um mod de Survivor em primeira pessoa, e eu vim trazer aqui pra vocês um react desse vídeo, né? Pra gente, uma coisa que eu não costumo fazer muito aqui no canal, mas... Eu achei muito interessante, achei que seria legal pra gente ver junto, né? Como seria sobrevivente se fosse em primeira pessoa. Aqui ele já deixou escrito um disclaimer, né? Que isso não é no servidor live. Esses mods são feitos no servidor privado e não afetam no jogo principal, então não é hack, né? Não é um negócio que ele tá usando no jogo dele, é um negócio que tá, tipo, num jogo privado dele, num DBD privado dele, né? Mas ainda assim é um DBD. E vamos ver aqui como é que é, né? É um vídeo bem curtinho lá, dois minutinhos só. Mas eu achei que deve ser bem interessante, né? Bora dar uma olhada. Ó, primeira pessoa. As perks ali bonitinhas e tal, modificadas também. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no canal ensinando a modificar. Vou deixar o card aqui em cima pra quem quiser saber como muda, assim, o ícone das perks e tal. Olha só. Nossa, mano, que... Estranho. Tem um negócio de estranho ele sacudindo, mano, a spirit, velho. Mano, muito estranho, velho. Mano, o cara deu uma fake window, mano. O cara é uma lenda. O cara deu uma fake window, velho. Em primeira pessoa. Eita. Predictor. Nice. Ele tá agachado. É, a câmera dá uma... Tipo... Só, né? Ah, não, mano. Metei um reverse nela, velho. What the fuck? Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá meio alto demais. Mano, amassadíssimo. O outro cara tá muito alto. Beleza, tomou um hit e não mudou nada, né? Só Dead Hard tem um negócio ali. Eu acho que ele tá... Aquele negócio ali, mano, tá meio estranho, né? Tipo, um negócio na frente, assim, meio pra frente. Estranho. Ó, pegou a distância pra dar Fast Vault e pulou na cara da Smith. Ah, mas tinha Dead Hard. Beleza. Estranho, Dead Hard não... Não coisa, né? Não... Sei lá, não... Não aparece muito. Peraí, deixa eu ver aqui. Que curioso agora com esse Dead Hard. Pera, ó. Pegou a distância pra dar o Fast Vault. E aí... É, dá pra ver a mãozinha, né? Dá pra ver a mãozinha aqui. Bem pequenininha. Ah lá, a mãozinha. Meio lento. Ah lá, a mãozinha. E a cabeça... Ah, isso aqui é o pescoço, mano. Isso é o pescoço do Survival sem a cabeça. Ah, basicamente o que ele fez foi meio que aproximar a câmera bastante, né? E tirou a cabeça do Survival lá. O pescoço do Survival... Ah, agora eu entendi. Nossa, que dorriteira, velho. Aí, derrubou o cara. É. Ah, o Mori... Ah lá, exatamente. Ele meio que aproximou e tirou a cabeça, né? Bom, gente. Antes da gente continuar pra esse daqui da lanterna, eu queria pedir pra vocês se inscreverem se vocês não forem inscritos aqui no canal. Lembrem de deixar aquele like aí pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo que eu posso trazer vários outros reacts aqui pro canal. E outros tipos de conteúdo, assim, mais diferenciados, que não sejam só gameplay, né? E é isso, gente. Vamos continuar aqui que agora tem o da lanterna, né? Olha a lanterninha na mão dele. Ah, a pallet. É, tá. Aí realmente ficou meio zoado, ficou meio embaçado. Aí mostrou realmente que não é primeira pessoa, né? Ah, o armário, o armário. Cadê? É. 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 Aí tampa toda a visão, né? O que seria interessante também. Ah, o que foi o cara que fez o mod, esse tal do Krampus Wampus? Então, gente, o que vocês acharam disso? De um com o game vocês acham que seria survival em primeira pessoa? Vocês acham que deveria ter um modo, talvez um jogo personalizado, de você colocar o survival em primeira pessoa, talvez o killer em terceira, só pra testar, só pra zoar ali com os amigos ali, assim, nada sério, nada que influenciasse nas partidas públicas? O que vocês acharam disso? Eu achei meio curioso, assim, né? Que entregou bastante em algumas partes que não é primeira pessoa. Pô, basicamente ele só aproximou bastante daqui, né? E cortou a cabeça, pra poder parecer que tá em primeira pessoa, mas não tá exatamente em primeira pessoa, né? Você vê que, de certa forma, isso é primeira pessoa, mas não tá exatamente, né? Deu pra ver que quando ele pulou a pallet, ele principalmente, e quando ele entrou no armário, que apareceu o survivor ali, né? Mas, ainda assim, eu acho que seria bem interessante. O jogo personalizado poderia ter umas configurações meio doidas, assim, né? Pra você fazer. Só pra zoar ali com os amigos, só pra fazer uns memes e tal, nada que fosse ser levado a sério. Mas, enfim, o que vocês achariam? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse mod, o que vocês achariam de Survivor em primeira pessoa no DBD, o que vocês acharam dessa ideia? Se gostaram, deixa aquele like, como eu já falei, pra dar aquele apoio. E se inscreve, se não for inscrito, vão perder mais vídeos assim, além de gameplays, notícias e tudo mais que a gente tem aqui no canal. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí Tchau. Tchau.